Teve uma tentativa de homicídio na tarde de hoje que terminou com a viatura da Polícia Militar capotada. Vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais e chamou a atenção. Mas afinal, o que estava por trás deste crime? Veja na reportagem. O acidente com a viatura da Polícia Militar foi na avenida principal do município de Mandaguari. Outros três automóveis e uma motocicleta também se envolveram na ocorrência. O carro policial ficou de rodas para cima. O protocolo nosso em deslocamentos de urgência, assim, acionar os dispositivos sonoros e luminosos da viatura, o giroflex, a sirene, e tomar cautela nos cruzamentos. Então a gente está ainda apurando se realmente... quem deu causa, se a viatura cruzou no sinal vermelho ou não. Os policiais militares que ocupavam a viatura foram levados ao hospital por precaução. Mas de momento agora é se importar com as pessoas, né? Graças a Deus ninguém se feriu, não teve somente danos materiais. E agora é fazer a documentação para apurar aí a questão dos danos, né? Conforme a PM, o acidente aconteceu durante o atendimento a uma tentativa de homicídio. A informação que a gente tem aqui é que foram dois disparos no tórax, né? Foi socorrido em um estado grave ali, mas foi socorrido com vida para o hospital. Somente isso. E que o autor, né, utilizou esse veículo Astra Vermelho. O carro citado foi filmado pelas câmeras de segurança de um comércio na hora do crime. O atirador estava no banco do passageiro. A gravação mostra o fim do ataque à vítima. Aqui foi onde aconteceu a tentativa de homicídio. Cerca de três quadras do local do acidente com a viatura da polícia. A vítima baleada estava com essa motocicleta. E de acordo com informações já apuradas pela polícia, ele trafegava no sentido a saída para a cidade de Marialva, quando foi surpreendido pelo atirador que ocupava um automóvel vermelho. O condutor do veículo se aproximou, emparelhou, enquanto o atirador efetuou os disparos. O rapaz da motocicleta foi atingido por pelo menos seis tiros, sendo quatro deles na região do tórax. Observe nas imagens que uma mulher estava na calçada na hora do atentado. Por pouco ela não foi atingida. Um dos tiros acertou a placa de publicidade da loja que ela passava em frente. O som dos disparos foi captado em uma conversa por áudio de uma pessoa que também estava perto do local. Dos mil oitocentos e cinquenta, porque geralmente a gente negocia, né? Só quando a gente encerra ele. Ah, misericórdia! Ele tinha um desentendimento com a pessoa aqui da cidade, com o veículo da mesma característica que foi utilizado aqui para efetuar os disparos, né? A pessoa que estava nesse veículo era uma pessoa que já tinha desentendimento com ele. E as informações nossas já estão bem adiantadas, já, para elucidar esse crime por completo. Aí, a imagem que mostra o momento dessa tentativa de homicídio, logo na sequência a chegada da viatura, e depois disso a viatura sai em perseguição. A imagem da viatura saindo em perseguição, a gente também vai mostrar para você. Meu tablet no ar, Marcão. Coloca o meu tablet ali, o momento em que a viatura é atingida. Ali no alto, lá, ó. Hum, rapaz. Olha só. Mais uma vez para você ali em detalhes, ó. Vou botar ali. O momento em que a viatura acaba sendo atingida. Deixa eu botar aqui, ó. Rodar de novo. Voltar aqui, vamos lá. Vou dar o play, ó. A viatura vem. Oh, rapaz. O rapaz só deu um toque no carro. Ele ainda tentou frear, hein? Mas foi o suficiente para fazer com que a viatura acabasse capotando. Está aí a imagem, mais uma vez, para você.